oi gente do youtube mais um dia a dia com a ana aqui gente hoje o vídeo é diferente o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui ó que eu comprei uma geladeira aqui ó uma geladeira maior que deixa eu mostrar que você chegou na estante ela já veio entregar já foi tirado alguns clássicos dele aqui ó aí gente aí aí minha geladeira que eu comprei ó bonita ela e aí mas pra trás não é pra ficar aqui ó vim aqui compartilhar com vocês gente aqui aí é passar a repartição que ela tem aqui dentro aí aqui ó aqui ó de gelo colocar gelo aqui é pra falar de gelo essa parte aqui ó tá vendo aí gente assim só não gostei muito dela assim por causa que eu achava que o frizz era bem no caso ele é largo né gente é largo só que ele não é muito pra lá a minha outra geladeira é ela é mais estreita só que o frizz e ele é bem fundo tá mas a gente vai passar e também aqui ó aqui ó pra colocar coisa aqui né daqui a pouco vou ligar ela porque ainda deixa eu ligar porque tem que ter uma hora né porque ela chegou neste instante aqui ó ela só vem esses dois aqui ó aí gente olha aí eu tô compartilhando com vocês aqui ó né mas uma conquista graças a deus né ó aqui é gaveta aí que bonita aqui ó aí gente aqui aí deixa eu arrumar de longe um pouco para o ângulo ficar melhor né gente para pegar fica mais uma coisa mais bonita aqui é isso aqui é um vai ver até a gaveta assim ela não é tão grande tá vendo aí gente ela não é grandona é porque assim a gente vê que é assim a geladeira é grande pode assistir longe assim vou botar aqui aqui ó dá pra ver gente que é assim que ela é isso aqui ó ela é grande a parte do frizz aí quando você abre ela aí o tamanho dela aí ó o tamanho do frizz aí aqui ó aqui ó aí 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 repara deixa eu fechar aqui pra vocês verem aí ó tá fechado aí ó né aqui ó aí ó aqui a parte do frizz gente ó aí você a gente vê ela assim gente olha que frizz enorme justamente ele é grande só que quando você abre é dá um pouco de é que eu queria assim você fala assim eu queria uma geladeira é é que ela fosse maior assim principalmente isso aqui o frizz mas tá bom é que toda geladeira estou fazendo todas as modernas é modernas nem de grado mas ela não tá vindo mais assim eu preferia também aquela mais antiga mas como não tem aqui ó aí a minha já tá velha já aí eu tô compartilhando com vocês aqui ó só pra ter esse repartimento a gente vai colocar coisa aqui dentro só que eu fiquei assim a única coisa dela vou fazer esses aqui eu não gostei mesmo não gostei muito muito foi por causa do do frizz né mas aí com o tempo a pessoa vai acostumando aqui ó tem essas duas partes aqui ó aqui a porta aqui gente tem esses detalhes aqui ó aqui ó esses detalhes aqui pra colocar coisa aqui ó tem isso aqui aqui ó tudo isso aqui ó coisa de colocar aqui ó ó aqui ó tá aqui ó gente eu vou compartilhar aqui compartilhar com vocês aqui ó e aí ó e o pronto gente aí coisa só foi no vídeo né só para compartilhar aqui com vocês né tem geladeira quem não foi inscrito no canal se inscreva comente e compartilhe se inscreva no canal tá gente tchau e até o próximo vídeo